Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dirac e agora vamos continuar resolvendo os nossos exercícios aqui no nosso curso básico de Fortran. Eu vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar aquele like, isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho e também se você tiver condições, tem o link aqui na nossa descrição do vídeo com o nosso apoia-se. Você pode ser nosso apoiador por apenas R$5 por mês. Vamos resolver agora essa questão 2.10. Se pergunta assim, qual a saída que vai ser produzida neste programa? Eu tenho um program exemplo, declaro algumas variáveis real e integer, faço a leitura dessas variáveis e escrevo essas variáveis com o comando write. A entrada de dados desse programa tem que ser essa aqui, ok? E ele pergunta qual é que vai ser essa aí. Então vamos fazer o seguinte, copiar esse programa e a gente vai compilar e rodar esse programa no terminal com essa entrada de dados aqui. Primeiramente, nosso programa de exemplo.f90. Vou colar aqui o nosso programa, sair e salvar e a gente vai fazer o seguinte, de Fortran, exemplo.f90, menos o, exemplo.x. Ok? Vamos dar uma olhada aqui como é que vai ficar essa entrada de dados. Ele vai primeiro colocar menos 3.14, 15, 9, 2. Depois os números 100, 200, 300 e 400. Aqui, menos 100, menos 200, menos 300 e depois menos 400. Vamos testar isso lá no terminal. Ponto barra, exemplo, ponto x. Eu acabei apertando duas vezes entre aqui, vamos tentar de novo. Aqui ele está esperando a primeira entrada. Menos 3.14, 15, 9, 2. O próximo é 100, 200, 300 pontos e somente 400. Ok? E aí ele já me forneceu um erro sem que eu colocasse a terceira entrada. Ele está dizendo o seguinte, olha. Na linha 4 desse arquivo, exemplo.f90, o que eu tenho? Eu tenho um erro de runtime no meu Fortran. Ok? É um mal inteiro para o item 4 na lista de entrada, que é justamente esse aqui. Então vamos ver como é que está o comando read nessa nossa lista de entrada. Primeiramente, eu vou ler 4 parâmetros, e esses 4 parâmetros A, B e C, os 3 primeiros são do tipo real, o 4 é do tipo integer. Então o que está acontecendo na hora lá da minha leitura? Eu ofereci somente um parâmetro para o read, um outro parâmetro do tipo real, outro do tipo real, porque tem um ponto aqui. E o quarto parâmetro, que ele está falando que é o quarto item dessa lista de entradas, eu estou oferecendo um real para ele. Então o formato que ele está recebendo as entradas aqui, como está sendo passado no programa, é diferente como ele está esperando lá no nosso programa de exemplo. Então, obviamente, este formato aqui, do comando read, está diferente do que é esperado pelo programa. Ele espera que a gente acrescente primeiro 3 valores do tipo real, depois o k, que é um valor do tipo inteiro, depois lm, que também são valores do tipo inteiro. Então vamos fazer como ele está pedindo. Perceba o seguinte, que o comando read, nas aulas passadas, a gente só fornecia um único valor. Porém, assim como o write, a gente pode fornecer mais de um valor, desde que a gente separe esses valores com a vírgula. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos oferecer 3 valores real, o valor integer, e depois finaliza com 2 valores do tipo integer. Vamos ver se agora funciona o nosso programa. São 3 valores do tipo real, eu vou colocar aquele 100 pontos, 200 pontos, e 300 pontos. O próximo valor, o próximo valor é inteiro. Então vamos colocar 1. Esses são os 4 primeiros valores. Os 2 últimos também são inteiros. Então 1 e 2. Aperta enter, aqui ele exibiu para mim os meus valores. Então, ou seja, o programa está funcionando corretamente. Então, naquela questão, qual era o problema? É a discrepância entre os valores, os tipos dos valores que ele estava esperando ali com o comando read, e o formato que está a nossa entrada. Então, qual é a saída que será exibida por esse programa? Será simplesmente um erro de runtime. Assim a gente resolve essa questão 2.10, e aprender um pouco mais sobre como utilizar o comando read. Na próxima aula, a gente vai resolver essa questão 2.11. Por essa aula é só, e até a próxima.